Ué, o amigo não conseguiu se conectar? Olá pessoal, sejam bem vindos a invasão do zumbi, demorou mas ele conseguiu se conectar, sou o Geek Shooter, dessa vez é para valer, deixa eu usar as minhas bebidas, antes de começar a rolar a contagem regressiva na tela. Isso ai, vamos para não usar essas barilhas modificadas, que as armas matam o tanto elemento e as crias boladas, vamos usar logo a camuflagem, morro. Não, alguma coisa está errada. Deixa eu me esconder aqui, que ele não conseguiu me ver. O delay safado. Estou me olhando ali. Estou me olhando ali. Olha só. Suba! Ai caramba! Vai cara, agarra lá o safado! Isso! Acho que estou conversando! Ai a arma não foi ter ele! Vai cara! Arremessa a arma! Agora que estou arremessa para trás é desgraça! Porra! Caralho! Dei lei fudido esse! Dei ficar bolado mesmo! Entrou mais um reforço ai! Ai tomei a porcaria do... Você foi atingido! Cuidado com os seus cifras e mantenha a distância! Eu sei que ele ia vir no ar! Ah! Tu desceu para que essa peixe? Ah! Ah! Qual foi? Vocês deram mole! Agora vai em mim! Sozinho! Solitário! E vou perder! Vou morrer! Vou morrer! Não! Não! Vamos! Vou morrer! Vamos! Vai! Pessoal, uma dica bem interessante, simples, interessante, pode ajudar vocês durante a partida. Se vocês se comunicarem por mensagem e texto, segurem Shift e aperta o Enter. Deixa eu ficar visível aqui na tela. Apareceram aliados ao lado do nome de vocês. Dessa forma, o jogador que controla o Predador do Tudo, se ele falar o mesmo idioma de vocês, ele não irá ler as mensagens, tá? Isso é bom para vocês elaborarem a estratégia de vocês. Como estamos perdendo, estamos perdendo a galabareda que mata instantaneamente a cria. Ah, foi. Volta. Não, alguma coisa está errada. Vai, fobe aí. Pessoal, a melhor arma é para poder matar instantaneamente as quejas voláteis. Motosserra. Muito rápido. Vem bater. Ué, vem em mim não? Tá bom. Deixa eu reabastecer. Só é lenta para reabastecer, mas tudo bem. A camuflagem, pessoal, para quem já completou a ar de habilidade sobre o vent. Ela dura, na dificuldade normal que eu estou jogando, até um minuto e meio, tá? E no pesadelo ela dura até um minuto. Para isso, para que ela dure mais tempo, vocês terão que ter completado a ar de habilidade sobrevivente. Deixa eu ir para o ninho. Enquanto isso, os outros dois estão lá, extraindo ele. Vou usar logo a labareda direto, modificada. Porque se eu invadir esse meu amigo aí, que me invadiu, ele certamente vai também usar. Porque ele também tem essa labareda. Então, opa, que isso? Desilizei ele na parede. Vai, cara, joga essa bagaça. Rápido, rápido, rápido. Onde que ele vem? Onde que ele vem? Cadê, cadê? Ah, passei de... Ia passar de... Achei que já estivesse aqui, já estivesse aqui. Não estou aí, não estou aí. Ele vai, vai, pessoal. O Ivan não consegue me ver. Aparece só... Aparece a minha localização na tela dele. Aparece só a... Uma interrogação por eu ter usado a camuflagem. Então, o que acontece? Como o corpo do jogador, personagem humano, fica com as manchas, fica com as manchas avermelhadas em seu corpo, né? Por ter usado a camuflagem. Se eu aparecer na frente da tela do jogador, do que controla o pedaço noturno, ele irá me ver. Mas para quem não me veja, de fato, eu passo aqui, por trás de casas, como estou passando agora. Por trás de muros, por baixo de viadutos, pontes. Né? Uso a estrutura do mapa para quem não me veja. Até usar a camuflagem novamente. Estou tentando achar um zumbi aqui para usar novamente, que já já vai acabar. Aí, mais um reforço entrando aí. Deve ser chinês. Os caras estão todos afastados, cara. Não jogam juntos, não, hein. Ih, clareou o dia. O que entrou e o dia clareou. Como assim? Que bug escroto. Ah, voltou a escurecer. Isso aí. Ah, bugada. Está perto agora. Fique atento no movimento. O geral fica junto. Vai dar camuflagem aí. Está empatado a partida. Cada ninho corresponde a duas mortes humanas. Agarra, bagaça. Porra, eu apertei para agarrar. Já foi. Porra, demorou para cacete para... Fazer o que eu quero. Levanta aí o cara aí. Estou indo para o ninho. Ih, caraca. Tu não vai agarrar, não? Levanta aí o cara. Precisa o zumbi aqui. Porra, não levantaram o cara, mano. Que... Morra, de sacanagem não, cara. Vai, passou direto? Não me viu? Olá. Está camuflagem aí, tia. Melo de maquia. Você já rebateceu. vai daqui eu infeliz, vai pro inferno isso camuflagem cara vai rebaixar isso logo lerdeza bata logo essa praga bata logo vai aonde feirinha cadê o shinto pra funcionar, funciona com delay essa bagaça velho vai rebaixar isso logo fique atento da logo camuflagem de novo os suicidas não vão me ver ah não é pra escalar não cuidado, sua lanterna tá inútil agora ai traz ele pra cá traz ai rebombardeio ai agarra agarra filha da cunha do caramba porra ah não agarra que bug desgraçado velho vai tomar na pedra porra cuidado todo mundo fica puto nessa porra maluco que bagulho agarra cuidado ele tirou sua luz porra até que fim porra é isso que eu queria ai que deliça conseguimos conseguimos com ele porra porra pra ficar esperto ai bombardeio até que fim maluco que to na seca de dar um bombardeio eu tiro até um print aqui que eu me empolguei bagulho ai está por ai em algum lugar ai ai porra ai tomei eu não vi que tinha um suicida atrás de mim me levanta ai me levantam ah vocês vão ficar no alto ai cara não tem suicida não to vendo o mapa não tem suicida ah qual foi mané mando de manés ó vamos perder a partida porque os caras não sabem é dar cover no outro e nem sabe levantar o outro jogador mas tá tranquilo é pessoal no final da partida é vitória ou derrota vocês verão que eu irei ganhar armas de nível dourada não alguma coisa tá errada claro que tá errado só me perdendo é depois ae ah qual foi molho acertei o Suba, suba, suba Isso Vai tomar outro bombardeio Traz ele pra cá Traz ele pra cá Ai, zumbi aqui, vem Morre não, cambado, que eu vou pro ninho Distraia ele aí Estamos perdendo Não, caraca, não é pra ter sido isso O gancho não funcionou Ah, qual foi, tem que matar Tem ninguém aqui perto Aí, porra, é foda, maluco Caraca, também Meu cérebro deu uma bugada ferrada Adiantou a bombardeia aí no cara Bonito, matar bonito Predador, só deu essa vacilada feia, ridícula Porra, pensei que tivesse um obstáculo ali Aí o gancho não tinha distância suficiente pra funcionar Vai, danas Perca dano Sai daqui, praguetas Isso Vamos ganhar Bote-me Sai daqui, feliz Para de escalar, suba logo Acho que todos vocês Cadê a camuflagem, essa porra? Tem vários caras que estão perdendo a camuflagem A lanterna Eu caí, caramba Ah, se viram aí, pessoal Vamos perder mesmo Não é essa bosta, cara É isso aqui Vai, rebaixasse logo Ah, vamos perder, maluco Qual foi? Ah, qual foi, maluco Isso tudo lesado, velho Na moral Ah, é katana pra mim, pessoal Mesmo que derrota, ganhei uma arma de nível dourada Como eu tinha falado antes Ganhando ou perdendo Derrota E aqui vamos ver Oprimido Esse aqui tá na quarta classificação Eu tô na, ainda Continuo na oitava Que é sétima, na verdade Desafiante Esse maluco aqui tá na primeira ainda Esse aqui eu acho que tá na segunda E desmembrador E desmembrador Que é o nível A classificação do predador noturno Desse meu amigo aqui Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do confronto Mesmo ter perdido E até o próximo vídeo do canal Fui Morra aí, ô